Mudanças realizadas no Programa Especial de Parcelamento de Débitos Tributários do Fundo Rural podem gerar prejuízos para as cooperativas e agroindústrias, que devem pedir aí a revisão do PRR. Então vamos conversar agora com o Bruno Guimarães, que é advogado tributarista e vai explicar melhor essa situação para a gente. Bom dia, doutor Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Notícias. Bom dia, bom dia a todos, é uma grande satisfação estar aqui. A satisfação é nossa em receber o doutor Bruno. Antes de falarmos um pouquinho aí do PPR, do PRR aliás, gostaria que o senhor relembrasse aqui para a gente um pouquinho sobre o Fundo Rural, que já foi alvo de longos debates. É verdade, é verdade. O Fundo Rural é um tema antigo, na verdade, na jurisprudência do Brasil e na tributação do setor agro. Bom, o que é o Fundo Rural? O Fundo Rural foi uma invenção, uma criação que se fez no Brasil para que o setor agro tivesse uma forma de contribuir para a previdência social de forma compatível com a realidade do setor. Porque via de regra, a gente sabe, as contribuições à previdência são feitas sobre salário. Os empregadores pagam, os empregados pagam, e assim sistematicamente. Mas no setor agro nem sempre a gente tem essa realidade de produtores com funcionários. Então, se criou uma sistemática, e é justamente isso, se criou uma sistemática de recolhimento baseado no faturamento da produção do setor agro. Então, o produtor, pessoa física, pessoa jurídica, ele recorre para a previdência baseado no seu faturamento, na receita bruta da comercialização da sua produção. Até aí tudo bem, né? Só que o problema foi que quando se criou o Fundo Rural, não se percebeu que essa sistemática, da forma como ela foi implementada na época, não tinha respaldo na Constituição. Então, uma série de discussões judiciais surgiram, uma série mesmo, várias delas, e inclusive no primeiro momento, isso a gente já está falando aqui de 2010, 2011, então não é nem tão recente assim, o Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento totalmente favorável aos contribuintes, no sentido de que, olha, eu lamento, não pode ser exigido nada do setor agro a título de Fundo Rural, porque ele é inconstitucional. E depois, lá em 2017, o Supremo muda de ideia e aí decide que é constitucional e pega todo mundo de surpresa. Então, talvez seja a principal tributação específica do setor agro. E ele teve essas indas e vindas da jurisprudência que foram muito comuns para todo mundo. Sem dúvida nenhuma, a explicação foi ótima, viu, doutor Bruno? Agora, como é que essas mudanças aí previstas nesse programa especial de parcelamento de débitos tributários desse Fundo Rural, eles podem aí ser prejudiciais, então, para as cooperativas e também agroindústrias, né? Esse é o alerta, né? Esse é o alerta, esse é o alerta. Então, para responder essa pergunta, eu vou ter que dar um passinho atrás, só para contextualizar, né? Porque quando o Supremo, ele muda de ideia, lá em 2017, um monte de associações, entidades, foi ao Supremo e disse o seguinte, poxa, se agora vocês nos fizerem recolher, a gente tem um problema, porque a gente não vinha recolhendo. E não vinha recolhendo há praticamente 10 anos, né? Vai abrir uma conta de 10 anos para ser quitado. E, obviamente, que o setor não tinha condições de abraçar isso. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, foi insensível a esse pleito do setor e disse negativo, tem que pagar menos. E, na época, então, a presidência, ela cria o PRR, esse programa de regularização, ele é o quê, né? Ele é uma forma vantajosa de parcelar essa dívida. Então, o governo veio e disse, olha, eu não tenho o que fazer, o Supremo disse que é constitucional, então vocês têm que pagar. Mas eu vou dar uma colher de chá. Então, vai ser possível pagar isso em muitos e muitos anos, sem juros, sem multas, mas vocês precisam aderir a esse programa. Então, o PRR é um programa de parcelamento favorecido para o Fundo Rural. E até aí vai tudo bem. Até aí vai tudo bem. Dos males o menor, digamos assim, né? Agora, qual que é o problema? Que agora se percebe que foi incluído no PRR por muitas cooperativas, principalmente cooperativas, mas também agroindústrias não cooperativas, valores no PRR que não precisariam ter sido incluídos. Então, você está pagando uma conta maior do que era necessário. E o que é isso? O que é esse a mais? É o que a gente chama de subrogação. O que a gente chama de subrogação. O Supremo, ele está julgando um caso, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, nesses nomes pomposos que a gente inventa no direito, que se discute basicamente o seguinte, tá bem, o Fundo Rural é constitucional, mas essa subrogação, né? O que é um ônus que a pessoa jurídica tem de recolher o Fundo Rural da pessoa física de quem eles compram? Então, essa subrogação, ela é constitucional ou inconstitucional? E o Supremo está dizendo que ela é inconstitucional. Então, significa dizer que eu, cooperativa e agroindústria, eu estou recolhendo e recolhi, estou parcelando há mais de 10 anos um débito que nunca poderia me ter sido cobrado. Esse é o problema. É isso que está acontecendo. Que uma situação bem complicada, realmente. Agora, as cooperativas e agroindústrias, elas devem pedir essa revisão aí do PRR do Fundo Rural? Devem, né? É a orientação que nós, aqui do escritório e outros colegas também, estamos dando, né? Aqui no nosso escritório, a gente atua bastante, para cooperativas principalmente, e a orientação que nós estamos dando é, sim, buscar a revisão desses valores, né? É um tema bastante novo, porque, veja, esse julgamento, essa ADI, que é a 4.395, ela está sendo julgada, né? A gente já tem a manifestação do Supremo nesse sentido, mas o julgamento ainda não acabou. Qual que é o receio, né? Que pode haver o que a gente chama de modulação de efeitos. O que é a modulação de efeitos? É quando o Supremo diz assim, está errado, mas eu só vou considerar errado de agora em diante, para não prejudicar os cofres públicos no que diz respeito até agora. É um pobre do contribuinte, né? Para ele, a gente não tem essa modulação, mas para os cofres públicos é um risco que se tem. E quem não buscar esses valores até que essa eventual modulação seja julgada, olha o risco de não poder buscar mais. Então, de certa forma, é uma corrida contra o tempo, né? É uma corrida contra o tempo. É claro que a Receita Federal não vai simplesmente dizer, claro, poxa, pega aqui seu dinheiro e volta. É uma discussão, é um tema novo, mas que certamente precisa ser buscado por cooperativas e agronópolis em geral. Perfeito. Doutor Bruno, excelente, viu, a explicação. Gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui com a gente no Agronotistas de hoje. E tendo novidades, por favor, estamos à disposição aqui para ajudar a orientar nessa confusão toda jurídica, essa insegurança jurídica, infelizmente, que a gente tem no país, auxiliar o produtor, as cooperativas. Estamos à disposição, viu? Obrigado pelas suas orientações. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Ótimo fim de semana.